Uma ótima tarde, seja bem-vindo, meio-dia em ponto, tá começando o nosso Balanço Geral e a gente já chega com a notícia do dia, hein? Pode encher a tela, um crime brutal e misterioso. Uma mulher foi encontrada morta numa área de mata no bairro do Distrito Industrial e Ananindeu. O crime aconteceu na noite de ontem, porém, apenas hoje a polícia foi acionada. As características são de execução. Foram dez facadas e um tiro. O Balanço Geral foi até o local, conversou com a perícia. O Balanço Geral preparou uma reportagem especial, é a notícia do dia, que a gente vai estar trazendo daqui a pouco, hein? Essa mulher foi morta ontem à noite, mas apenas na manhã de hoje a polícia foi acionada. A cobertura completa, já já, pra você que tá ligado com a gente, uma dupla se deu mal após um assalto. Vem comigo e pode abrir a janela da notícia. Estes dois homens foram presos acusados de roubar um celular. A vítima rapidamente acionou a polícia, que fez o cerco num bairro conhecido como Chapéu do Barata. O lugar é de difícil acesso, por isso outras guarnições da PM foram chamadas para dar apoio. Os criminosos, apesar da fuga, não resistiram à prisão. Eles foram encaminhados para a delegacia de São Braz. A dupla usou uma faca para intimidar a vítima e agora vai responder pelo crime de roubo. Uma jovem empresária foi assassinada a tiros na PA 140. Este crime chocou a todos, era uma empresária conhecida de muita gente. As pessoas estão assustadas, porque aos poucos, né, a informação vai propagando. E aí os amigos vão tomando conhecimento. Aí aquele estado de choque. E o companheiro dela, gente, é o principal suspeito do crime. Ninguém tá dizendo que ele é o assassino. Mas ele é o suspeito, a polícia tá investigando, preste atenção. Uma empresária de 28 anos que mora no município de Santo Isabel do Pará, na região nordeste do estado, foi assassinada no quilômetro 6 da PA 140, que liga o município até Santo Antônio do Tauá, também na região.